Vacina tá perto de você, no seu bairro, tá aí do seu lado Vem agora, é só chegar, vem se vacinar Tomar vacina é melhor atitude Vacina é música pra saúde Tomar vacina é melhor atitude Vacina é música pra saúde Procure o lugar mais próximo pra se vacinar contra a covid-19 Vacina é música pra se vacinar contra a covid-19